Como foi minha evolução como artista durante a pandemia? Bom, quando começou a quarentena, eu fui obrigado a ficar em casa e os eventos pararam. Eu me vi forçado, forçado não, né? Eu me vi motivado a focar minha energia e me desenvolver profissionalmente e internamente nas minhas produções. Então eu foquei muito em desenvolver minhas técnicas e praticar e trabalhar minhas tracks. E sempre com a esperança da retomada dos eventos e que tudo isso iria passar e as coisas iriam voltar ao normal. Então isso influenciou muito nas minhas produções durante esse período. E graças a Deus já estamos aí recolhendo muitos frutos positivos. E só tenho a agradecer. E tem muita coisa boa por vir também. Muito obrigado. Obrigado à LaTarge pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do set. E é isso aí.